E aí galera, tudo bom? Passamos de uma brincadeira para vocês, vocês vão estar usando o bambolê, corta e minicórnio. Então, primeiramente, eu quero agradecer a educação juntamente com a União Brasil. Vamos começar fazendo o aquecimento e aí eu explico para vocês como é essa brincadeira, beleza galera? Então vamos lá. Prontal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vai flexionar aqui os dois joelhos e vai fazer a lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos esticar aqui, braço direito, segurou o cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou, braço esquerdo, segurou o cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, galera? Então, como que funciona essa brincadeira? Vocês vão estar amarrando. Agora, o bandoleiro e vai estar puxando a bola. Tem que ser uma bola pesada, tá? Não pode ser de plástico. Aí, onde vocês vão estar puxando, até o objetivo, que é o minicone. Chegou aqui no minicone, volta e entrega para o próximo. Beleza? Então, vamos ver como que funciona. Olha a bola. Dentro do cotovelo aí. Vou estar puxando a bola. Puxei a bola. Falou. Vou girar. E puxar novamente a bola até o próximo, que vai estar fazendo essa brincadeira. Beleza, galera? Chama todo mundo aí, vem para a sua casa. Pai, mãe, tio. Vamos brincar. Valeu!